DJ DM, áudio produtio DJ DM, áudio produtio DJ DM, áudio produtio DJ DM, áudio produtio Tá rolando um boato, ela dança violenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta É pouco argumento e uma transa violenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Já falei que boto nela, vou currar com a peça nela Já falei que boto nela, vou trocar com a peça dela Esfrega, 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 vai passar em minha peça Esfrega, 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 vai passar em minha peça Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Isso é DJ DM, DJ Cassiano, hit dos DJs Esquece DJ DM na produção, solta se quer pressão Corrida, corrida E aí E aí E aí E aí